É hora de papar agotoso e todo mundo come e eu também queria comer com esses caras, eles não querem minha amizade? Oh gente, deixa eu brincar com vocês um pouquinho, hein? Olha, é tão gostoso ter amigos e pelo visto vocês não querem minha amizade. Por quê? Vamos, vamos comer junto, vamos se alimentar junto. Ai, vocês não querem, estão comendo? Ah, eu vou partir para outro cara então. Eu quero uma amizade desse cara. Ai, quem é gostoso, olha. Olha a nossa amizade, é colorida, é linda. É, sim, ele gosta de mim, ele fica virando de tanta alegria. Vamos papar junto aqui, vamos comer, mano. Ai, que gostosura, olha só. Ele fica feliz de me ver. Ele está muito contente. Ai, que delícia, mano. Olha só. O carinho. Ele faz carinho, ele gosta. É. Ele está contente. Vamos comer aqui, vamos papar, vamos papar. Vamos papar junto, mano. Ai, não quer. Ele está contente. Ai, que felicidade. E banana no rabinho para mim. Ele está feliz da vida, mano. Está contente? Ai, você está. Ai, você está. Mas eu quero amizade com os gatos. Ai, eu vou lá. De novo. Trocar as ideias com os gatos. Oi, gatinho. Gatinho. Você quer ser meu amiguinho? Ai, gatinho. Ai, eles não querem ser meus amigos, não. Mas eu tenho um cachorro que gosta de mim. Ai, que gostosura. Olha que delícia, gente do céu. Olha só a felicidade dele. Está contente de me ver. Ele tem contente e feliz. Olha só a alegria dele. Carinho, carinho. Desta vez, os gatos não quiseram ficar meus amigos. Ai, eu vou tentar da próxima. Esse aqui não quis. Esse também não quis. Mas em compensação, esse aqui me ama. Ai, que alegria. Oh, delícia, meu pai. Como é gostoso ser querido. Ai, que delícia. É gostoso ser querido pelo bicho aqui. Olha que delícia. Esse gosta muito de mim. Ele gosta. Não sabe nem o que fazer. Me dá alegria. Olha como ele fica contente de me ver.